Nesse vídeo, nós vamos entender juntos como enganar o INSS. Só lembrando que enganar o INSS é crime. Então, vocês vão entender aqui essa situação se vocês acompanharem o vídeo. Não vai sair por aí falando que eu ensinei vocês a enganar o INSS porque isso não é verdade. Eu vou explicar para vocês, para quem ficou interessado, ficou interessada. Me acompanha aqui para não falar bobagem depois. Eu agradeço a presença de cada um de vocês. Já começo primeiro com um importante comunicado para beneficiários. Se você entender esse comunicado, você vai entender o restante do vídeo. Atenção aposentados e pensionistas. O INSS emitiu recente e importante comunicado. É um alerta. Vamos conferir os detalhes. O Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, divulgou uma nota oficial. alertando os beneficiários sobre o envio de documentos por e-mail. Segundo o órgão, esse não é um método que faz parte da sua política de ações. Portanto, não é válido. Hoje mesmo, em um jornal de grande circulação aqui do Brasil, eu me surpreendi com essa iniciativa de falar para enviar documento por e-mail. Isso não é aceito pelo INSS. Após entrar com o pedido junto ao INSS, é comum o servidor público solicitar a apresentação de determinados documentos. Preste bem atenção. Vou repetir, porque isso aqui vai ser a base do nosso vídeo. Após entrar com o pedido junto ao INSS, é comum o servidor público solicitar a apresentação de documentos. Estou falando de um funcionário do INSS. No entanto, isso deve ser feito por meio de canais oficiais do INSS. Isso não inclui e-mail. Vamos lá, vamos conferir rapidamente mais sobre esse assunto. Como funciona a entrega das exigências. É comum que, ao pedir um benefício no INSS, seja solicitado pelo atendente novos documentos para análise do caso. Geralmente, essa solicitação adicional é chamada de exigência e tem um prazo estabelecido para ser cumprido. No entanto, os cidadãos estão enviando erradamente, equivocadamente, por falta de informações ou por informações erradas, a documentação que está faltando, a documentação pendente exigida pelo INSS, por e-mail. O INSS esclarece que esse não é um dos seus canais oficiais, portanto, o envio não é válido e a exigência continua pendente para o solicitante. Os canais oficiais do INSS. Conforme o INSS, todos os procedimentos relacionados aos benefícios são feitos pelos seguintes meios. Aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS, ou pelo site oficial Meu INSS. Caso prefira, o indivíduo que necessite cumprir alguma exigência, pode fazer o agendamento ligando para a central de número 135. Na data marcada, dirige-se a uma agência física da Previdência Social para ser atendido e apresentar a documentação. Eu estou falando sobre o cumprimento de exigências. Assim, se você é um dos solicitantes que precisa enviar documentos que estão faltando ao INSS, documentos pendentes, vale lembrar que o prazo para se cumprir a exigência costuma ser de 30 dias desde a solicitação. Então, para enviar o documento pelo aplicativo Meu INSS, você tem que fazer o seguinte. Entrar com a sua conta Gov.br no site do aplicativo Meu INSS, procurar a opção Cumprimento de Exigência, e clicar, em seguida vá para o protocolo. Sinalize que está em processo de cumprimento de exigência. Clicando no sinalzinho de mais que você vai encontrar na tela, junte, ou seja, anexe todos os arquivos solicitados, que são fotografias dos seus documentos que estão faltando. Clique em avançar e depois, após ler as informações da tela, finalize. É tudo fácil e intuitivo. Não envie por e-mail nunca, tá? Então, vamos lá? Olha, o texto eu vou compartilhar com vocês. Nós sabemos que todo segurado que quer o benefício do INSS, quer basicamente o quê? Rapidez na análise sensata do seu direito, independentemente de ela ser feita por uma pessoa, por um ser humano, ou por inteligência artificial, batizada de robô. também deveria ser procurar, no caso aqui, essa também deveria ser a preocupação de quem? dos gestores da autarquia, ou seja, dos gestores do INSS usar ferramenta de tecnologia, uma ferramenta tecnológica, como aliado nesse propósito. Mas o que se observa não é isso, eu já vou pedir para vocês compartilharem esse vídeo agora, nas suas redes sociais, no seu Facebook, no seu Instagram, no seu Telegram, no seu WhatsApp, para poder ajudar outras pessoas. Já deixa aquele like, aquele joinha da confiança, e se você tiver qualquer dúvida, já deixe lá no final do vídeo, nos comentários, os comentários são de extrema importância. Para você que ainda não é inscrito, não é inscrito no canal, quer receber vídeos atualizados todos os dias, para poder correr atrás dos seus direitos, aproveite, inscreva-se agora, ative o sininho das notificações, porque é de graça. Então vamos lá, vocês entenderam a exigência? Eu vou explicar o porquê. A automação previdenciária tem registrado negativas de larga escala, automáticas e sumárias, às vezes gastando de 6 a 15 minutos para o indeferimento, o que gera perda de tempo com um novo requerimento ou recursos. Por isso, muitos trabalhadores têm buscado fugir do robô do INSS, para que um funcionário, um servidor público, um ser humano, analise o seu caso com maior assertividade, ao invés de cair em uma mera negativa automática. Veja bem, o que eu vou dizer aqui para vocês é uma explicação de como funciona a inteligência artificial. A lógica do funcionamento do robô é analisar o seu cadastro de INSS, o KINIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, e a partir daqueles dados, daquelas informações, fazer uma pré-análise e validar se o trabalhador tem direito, se ele é elegível, ou seja, tem elegibilidade, é aprovado segundo o que diz a lei ou não em receber o benefício que pretende. Se o cadastro está bagunçado, os dados incorretos, faltando recolhimento ou outra inconsistência, a resposta do robô tenderá a ser o que? Negativa. Então, pessoas com histórico de contribuições sem tanta controvérsia e com o cadastro atualizado, são mais propensas a passar pelo crivo do robô. Resumindo, antes de pedir qualquer benefício, atualize as suas informações. Verifique se está tudo correto. Vai aumentar as chances de você conseguir o seu benefício. Diante disso, em razão da complexibilidade do caso, da rapidez com que precisa da renda, o volume de pendências e de necessidades de uma análise mais acurada, às vezes é conveniente adotar estratégia para fugir de imediato, não do robô. Esse indeferimento, essa negativa, poderá gerar consequências, como a abertura de tarefa, ou mesmo judicialização ou recurso administrativo, cujos prazos médios aqui no nosso país ultrapassam 411 dias, conforme informações do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Resumindo, você quer fugir da perda de tempo, da negativa do INSS, que pode levar a uma nova tarefa, você pode estar indo para a justiça ou ainda dentro do INSS, com prazos que são de mais de um ano para analisar um recurso. Uma forma de ter o robô como seu aliado é tentar tornar o pedido administrativo mais perfeito possível. Com antecedência, você deve verificar o seu cadastro junto ao INSS, se possui inconsistências e resolvê-las antes de dar entrada. Evitar dar entrada faltando documentos que são de grande importância, pois a falta deles retardará ainda mais o feito. Essas providências demandam tempo e, por isso, a necessidade de anterioridade em resolvê-las. Ou seja, se você tiver dificuldade, pode tirar até um advogado para analisar para você se está tudo correto antes de pedir qualquer benefício. Por outro lado, percebe-se que a inteligência artificial, ou seja, o robô, costuma entrar em ação para negativas automáticas em determinadas situações. Por exemplo, o robô do INSS costuma não intervir e direcionar a análise aos humanos em algumas circunstâncias. Quais são essas circunstâncias? Preste bem atenção. A ausência do preenchimento do nome da mãe. O segurado respondeu sim, confirmando ter tempo especial. O segurado respondeu sim, confirmando ter sido professor. O segurado respondeu sim, confirmando ter trabalhado em outro país, no exterior. O segurado respondeu sim, confirmando ter tempo rural. E, finalmente, o segurado respondeu sim, confirmando ter aposentadoria ou algum tipo de pensão em um regime próprio de previdência social diferente do INSS. Cabe lembrar aqui que, como o sistema pode ser reprogramado a qualquer momento, já que esta é uma constante atualização, é possível que, nessa nova versão, a inteligência artificial seja implementada modificando os parâmetros que eu acabei de destacar. Volto a repetir, a inteligência artificial é constantemente atualizada. Então, isso que eu disse aqui pode mudar. Atualmente, em pedido de benefício no qual as perguntas sobre a existência de tempo especial, quando você trabalha com algo que faz mal à saúde, magistério, professores, tempo rural e também trabalham no exterior, se elas forem respondidas como não, o algoritmo do robô trata o caso como de menor complexibilidade, ou seja, portanto, apto a ser logo uma decisão administrativa e robótica. Então, vocês entenderam, se não tiver nenhum desses problemas que são mais difíceis e mais complicados, o robô mesmo pode resolver a situação. É importante lembrar que prestar informações falsas nos campos de formulários que existem para cada tipo de solicitação de aposentadoria do INSS é crime. Por outro lado, a administração pública também tem a obrigação de seguir a lei, principalmente na observância adequada do melhor benefício ao segurado. Entretanto, a inteligência artificial, ou seja, os robôs, estão sendo programados para, de forma, ou melhor, de certa forma, viabilizar decisões ilegais em larga escala. Aqui, quem está agindo ilegalmente é o robô. O fato de sair tanta decisão negativa por parte da administração pública chamou a atenção do Centro de Estudos Judiciários do Conselho de Justiça, que criou o enunciado 12, que diz o seguinte, A decisão administrativa robótica deve ser suficientemente motivada, sendo a sua opacidade motivo de invalidação. A inteligência artificial na análise dos benefícios do INSS representa cerca de 40% das análises, quase metade. De cada 10 pedidos de benefícios, em média, 4 são analisados pelos robôs. É perceptível a evolução e a participação dos robôs em analisarem as demandas previdenciárias, já que o INSS também tem retardado a convocação de humanos. Ao instituir um sistema de análise automática por inteligência artificial, a equipe de tecnologia do INSS deveria ficar mais atenta às distorções do sistema. Há exemplo de negar automaticamente milhares de benefícios, mesmo tendo enquadramento legal, e buscar aperfeiçoá-la em melhor espaço de tempo. Essa é a crítica negativa dessas evoluções. Apesar de se tratar de ferramenta relativamente nova e ainda passível de vários ajustes, é inconcebível que a supervisão técnica do INSS demore tanto tempo para calibrar os algoritmos e evitar tanta negativa em massa. Se continuar assim, as decisões dentro do INSS, as decisões administrativas robóticas, sendo dadas de qualquer jeito, ampliarão a judicialização previdenciária, que já responde por cerca de metade de todo o estoque de processos na Justiça Federal do país. Lembrando que, se você teve uma negativa do INSS, se você tem documentação que prova que você tem direito, a Justiça ainda é o melhor caminho. Muitas das vezes não é o mais rápido, mas é o que vai garantir você ter infinitamente mais chances de conseguir o seu benefício junto ao INSS. Espero que vocês tenham entendido aqui essa jogadinha para tentar driblar a negativa automática do INSS. Não que você não seja negado depois, mas a questão é, é melhor ser negado por um funcionário e ter a possibilidade de cair em exigência, ou seja, o funcionário falar para você, olha, estão faltando tais e tais documentos e você apresentar essa exigência no futuro do que ter a negativa sem a possibilidade de apresentar esses documentos ao INSS. Aí você vai ter que ir para a Justiça? Não. Ao contrário do que muitos imaginam, a dica é, se você for negado, principalmente se for pela tecnologia, pela inteligência artificial do INSS, tente pelo menos mais uma vez junto ao INSS. Por quê? Aí você vai saber o que faltou, qual foi o erro que você cometeu, vai juntar toda a documentação necessária e vai pedir de novo. Agora, se você for negado pela segunda vez, meu amigo, minha amiga, a Justiça está aqui para ajudar. Procurem um advogado mais próximo de vocês o quanto antes e entrem com uma ação na Justiça contra o INSS. Eu vou ficando por aqui, espero que esse vídeo tenha alertado vocês de algo que é inevitável. A tecnologia vai estar cada vez mais presente e até 2026, 60% de tudo que for visto pelo INSS vai passar primeiro pela inteligência artificial para quem buscar os canais remotos de atendimento. Compartilhe esse vídeo para ajudar as pessoas. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Se ficou com alguma dúvida, aproveita a oportunidade, já deixa aqui o seu comentário para que eu possa voltar em outras oportunidades, tirando as dúvidas de vocês. E, é claro, também lembrando que tudo que você escreve nas redes sociais fica registrado, mesmo que você, às vezes, falou algo que não queria, que apagou, fica o registro. E esse registro é bom, porque pode ajudar você e também ajudar outras pessoas. As autoridades podem chegar até esse registro, saber aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, a mudança que tem que acontecer. Então, quanto mais vocês comentam, quanto mais vocês compartilham, mais vocês podem ter a oportunidade de receber essa ajuda. Conto com a ajuda de vocês sempre. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho